E aí, turminha? Pega aqui, ó. Minutinho. Minutinho. É levinho. A Aninha tava com sono. Aí ela... Tá sozinho, hein? Tô. Ela pediu pra levar um pouquinho de sopinha pra ela. Ó, que lindo. Eu já ia e tava me preparando pra dormir, porque... Ah, é? O meu molequinho veio, liguei com o Cê e atendiu. Ai, desculpa. Então, é porque acho que eles saíram, porque nunca tem ninguém. Ele tá interessado lá. Já tá preocupado com o que tem de surpresa pra ele, né, vó? Vê lá pra ele lá, como é que é esse negócio aí. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver, peraí. Fernanda Camino Conceição. Casa Verde, São Paulo. Caio Vovonese, caixa postal papapá, 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 papapá. Vamos ver, ó. Caio Vovonese, caixa postal número 10. Olha lá que legal. CEP 14830. Mandaram duas correspondências pra nós. Nossa caixa postal. Quem que mandou esses presentes, essas lembrancinhas? Ela é... Não, tô esperando vocês dois abrirem pra mim saber. Hã? Tô esperando vocês abrirem pra gente saber o que tem aí. Abre esse aqui, vó. Onde é o beijo? Onde é o beijo? O cheiroso. Eu ia ainda abrir lá, né? Deixa que eu abro. Ele me segurou com o braço assim. Pensei que eu tava com medo, porque ele não sabia que ele tava lá. Ah, é? Eu falei que o velhão caiu e chegou lá. Precisa abrir. Mas ele não entende nada, né? Esse é notinho, esse é notinho. Nossa, que sanguinha. Que sanguinha. Cala pra ele. Esse papel não tem importância, não. Não, ele pensa que é carta. Abre no meio aí. Vamos ver agora. O que tá escrito aí? Não tá escrito nada. É nota, é nota, é nota. Acho que aí precisava pegar uma faca, viu? Deixa eu pegar. Ih, já estourou tudo, ó. Ó. Nossa senhora. Que sanguinha. Ave Maria. O xiguelo. Olha, o xiguelo. Isso aí, que que é? Nossa mãe do céu. Eita, não entendi nada. O que que é isso? O xiguelo é isso, cara. Não entendi nada. Olha, agora aqui tem uma carta. Nossa senhora. Olha aqui a carta. Olha. Olha isso. O que que é isso, cara? Ah, não sei também. Acho que é escova de dente. Aí, ó. Tá. Abre. Abre esse negócio. O que é escova de dente? O que é escova de dente? Ele vai ter um quadro, mano. Fotografia. Vai. Vai. É xiguelo. Vamos ler. Olá. Olá. Oi. Oi. Vai. Oi. Vai devagar, hein? Vai devagar. Oi. vai lá olha aqui olha aqui rapaz agora gostei vamos ver agora sim é um presentaço não vai rasgar olha lá veja aí olha lá a vovó mais fofo do Brasil o senhor me lembra muito o meu avôzinho ele também ele também adorava beber uma cervejinha muita saúde para o senhor vovô que Deus 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 te proteja sempre para o senhor continuar nos alegrando muito beijos 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 manda beijos para a vovó beijos manda beijos para a vovó também é manda você manda né olha que legal olha que legal também não sei acho que é um quadro é um quadro mas que jeito que sai vai lá ajuda ele olha lá avó alá vovô vovô deixa eu ver vai o que está escrito aqui você vira em bola vovô é vovô Anésio vovô Anésio mas quem que levou lá vovô o correio chegou na nossa caixa postal a cara da avó cuidado aí cai do meu vovô Anésio caixa postal número 10 ai meu Deus cada uma essa casa tem outra carta será que é olha esse chinelo precisa usar ai isso daí é nota fiscal vovô vovô isso daí é a notinha isso daí é a notinha do correio ai que legal obrigado Fernanda se eu não me engano que bacana nota do correio Anésio que bacana que legal foi feito com muito amor com muito carinho tenho certeza disso tá tenho certeza só tenho que te agradecer por esse presente maravilhoso viu bom e vamos vamos comer uma sopa agora né meu porque eu cheguei tardes rapaz atraseis o que que quer dizer que esfirra ah não é pãozinho de leite tem uma sopa gostosa da avó aqui gente vocês me dão licença olha olha ele tava me esperando aqui as conchas ali no jeito eu vou comer sopa que eu ganho mais viu come oi ah então eu acho que não tá não tá bem quente eu ia que sopa rapaz faço questão ele comeu uma pratada eu deixei aí porque eu falei nossa senhora vó vó eu vou precisar de um potinho pra levar um pouquinho pra Ana você arruma nossa gente isso aqui é casa de vó bom fiquem com Deus Deus abençoe obrigado a todos vocês vocês gostaram desse vídeo curta, compartilha se inscreva no canal não se esqueça de deixar seu comentário eu deixo de coração quem mandou o presente pra nós lá pro Caio e o vovô Anésio na caixa postal número 10 no CEP 14 830 000 você quer mandar um presente uma lembrancinha pra nós pode mandar certo?